Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O que que eu falei é o Curve trazendo mais um vídeo. Muita gente me pediu pra trazer esse vídeo aqui de dicas, tutorial, chame como você quiser, pra pegar a camuflagem Gold nas Snipers. Eu consegui pegar já em todas as Snipers. Vocês estão vendo aí essa camuflagem que eu tô usando aqui? É a platina, ó. Que você tem que pegar Gold em todas as Snipers, inclusive os Marksman Rifles, né? Que são aqueles rifles mais leves um pouco, né? Mas então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz as Challenges. Vou dar algumas dicas e vou mostrar aqui alguns Spots no mapa. Que eu acho que é mais fácil, que vocês podem tá tentando chegar nesses Spots, beleza? Mas então, a primeira Challenge é só pegar a Kill normal. Daí você vai matando e vai ganhando a Challenge. Então essa Challenge não tem segredo nenhum, é só você ir jogando. A segunda Challenge é pegar Headshot, certo? O Headshot desse jogo, ele não tá muito difícil. Tipo assim, ó. Tá vendo? Você não precisa atirar rápido desse nível, né? Você pode ficar aqui, por exemplo, com a mira já na altura da cabeça. Quando você vê que vai aparecer um cara, aí você acerta ele, entendeu? Então assim, vai depender do seu playstyle, do jeito que você joga. Como eu sou um jogador mais agressivo, eu consigo correr e ainda acertar a cabeça dos caras, entendeu? Mas se você é um jogador mais recuado um pouco, ou se você não consegue jogar assim, muito agressivo de Sniper, é melhor você ficar, tipo, pré-mirado. Eu sei que vai aparecer um cara aqui, eu já miro na altura da cabeça, certo? Essa é a única dica. Os Headshots não são tão um problema assim, porque como você tem que pegar muita Kill, se você já for com essa mentalidade de que você tem que mirar um pouco mais pra cima, eventualmente você já vai pegar todos os Headshots, beleza? Depois disso vem Kill agachado. Kill agachado é a mesma coisa. Vocês vão ficar agachados e tentar matar. Se você quiser fazer mais de uma Challenge ao mesmo tempo, se você já estiver liberado, é até melhor, você já fica agachado e já acerta na cabeça. E, ah, eu esqueci de falar, a principal dica que eu achei pra jogar de Sniper, pra pegar as camuflagens, é jogar o modo Ground War, que é esse modo aqui. Porque esse modo você consegue encontrar muito mais players, é muito mais fácil de você pegar muitas kills, principalmente porque nos modos normais, nos modos padrão, a galera tá camperando demais. Então, assim, uma dica extremamente importante é você jogar Ground War. E esse modo é muito mais fácil, mesmo se você não é um Sniper extremamente habilidoso, você ainda consegue ficar matando de longe, ó, tá vendo? Você consegue ficar nas montanhas. Então, assim, tem muitas formas de você jogar de Sniper nesse mapa aqui. Não precisa ficar dando Quick Scope, se você não sabe, ó, você pode deitar no chão, ficar esperando os caras aparecer. Então, assim, essa dica é extremamente importante. Depois disso, é um tiro, uma baixa, certo? Um tiro, uma baixa, é o seguinte, com essas Snipers que são da classe de Sniper, que nem essa daqui, ó, a X-50, é bem fácil de pegar um tiro, uma baixa, porque a maior parte do corpo, ela já vai matar com um tiro. Agora, essas outras Snipers aqui, ó, que nem a Carbine e a EBR, que é aquela semi-automática, você vai ter que mirar muito pra cima. E no caso da EBR, que é a primeira, o primeiro Marksman Rifle, esse aqui, ó, esse rifle aqui, ó, EBR, ele não mata com um tiro, certo? A não ser que você acerte na cabeça. Eu achei bem tranquilo de pegar headshot com ele, mas se você tiver com muita dificuldade de acertar tiro na cabeça, você pode tentar jogar o modo Hardcore, certo? O modo Hardcore é o modo extremo que você sempre mata com um tiro no corpo, principalmente com essa arma aqui, você vai conseguir matar com um tiro. Mas, eu não gostei muito de jogar o Hardcore, tentei jogar ele um pouco, gostei mais desse modo aqui e de acertar na cabeça. Eu acho que compensa você tentar mirar mais na cabeça e jogar um modo que nem esse aqui, porque no Hardcore, você mata com um tiro, mas você também morre com um tiro. Então, a chance de você morrer rápido demais é bem alta. Já nesse modo aqui, como você não morre com um tiro, é bem mais tranquilo de você pegar um tiro e uma baixa, certo? Depois dessa challenge, vem a challenge de 5 acessórios equipados. Você tem que estar com todos os acessórios na arma, ó. Que nem aqui, eu tô usando 5 acessórios. E aí, é só matar normal e pronto, você já fez a missão, não tem segredo também. E depois dessa, vem uma das mais difíceis, uma das que me deram o mais trabalho, que é a de long shot, certo? Long shot é o seguinte, tem uma manha aqui que eu vou ensinar pra vocês. Essa mira aqui que eu tô usando, por exemplo, ou se não a mira normal da Sniper, elas têm um zoom muito alto, muito, muito, muito alto. Então, pra você dar um long shot com essa mira, o cara tem que estar bem distante. O que você vai fazer, então? Você vai vir aqui na sua classe, você vai entrar aqui na seção das miras e vai colocar alguma mira que seja 3.25. Foi a que eu achei melhor. Tem uma mira que é 3 também, que é muito boa. Essa daqui, ó, VLK 3.0. Por quê? Ela é a única mira que você não perde a velocidade da Sniper. Essas outras aqui, ó, tá vendo que todos têm o contra de você perder a velocidade da mira? Essa mira aqui, não. Ela você mantém, inclusive ela adiciona mais velocidade na hora de você puxar a mira, né? Então, ó, essa mira aqui, ó, ela já é 3 vezes. Mas tá, como é que é que você vai fazer pra pegar o long shot? Cara, os long shots nesse jogo aqui, eles têm uma distância menor quando você usa essa mira. Então, eu usava alguns spots fixos, eu ficava sempre indo nesses spots e matando os caras em spots que sempre tem gente, entendeu? Eu vou mostrar um spot pra vocês agora, que é em cima dessa casa aqui, ó. Você pode vir por aqui ou você pode subir por outro lado também, mas eu normalmente subo por aqui, ó. Outro lugar que vocês podem subir é por aqui, ó. Tem essa caixinha aqui, que também tem como você subir, ó. Tem que tomar cuidado com os inimigos, né, que alguns conseguem te ver. Mas então, aqui de cima, você consegue pegar alguns long shots, certo? Eu costumava olhar ali pra baixo. Ou se não, de cima dessa casa aqui, ó, ali onde eu tô mirando, você consegue mirar lá na C e aí você consegue pegar long shots, certo? Um outro spot muito bom, que eu usei bastante, foi em cima dessa torre aqui, ó. Toda hora eu subia em cima dessa torre. Lá de cima, se você mirar na C, você tem visão dos caras todos deitados e você consegue pegar long shots também. Fora que, de cima da torre, você tem visão do mapa inteiro. Então, é um spot muito bom pra você conseguir esses long shots. Se você não sabe subir na torre, você pode vir de helicóptero, igual eu tô fazendo aqui, ou se não, tem uma escadinha ali do lado dela, ó, que você consegue subir. Aí, eu vou descer aqui nessa bagaça. Putz, quase que eu morri. Eu ficava aqui, ó. Daqui de cima, se você acertar os caras lá embaixo, ó, você consegue pegar long shot, é um spot muito bom. Você consegue matar gente de tudo que é lado, ó. Ali você consegue matar gente. Você consegue matar gente aqui embaixo. Então, assim, tem uns spots que são muito bons pra vocês ficarem. Não acho que long shot é um problema muito grande assim, sabe? Principalmente nos mapas de Ground War, que eles são bem maiores. Então, vai depender só se você consegue acertar o cara ou não, certo? Mas esse spot aqui da C, ó, eu acho ele fantástico. Aquele outro mapa também, da cidade, é muito bom. Porque ele é bem mais aberto, então você tem uma visão bem melhor pra dar long shot e tudo mais. Principalmente de um prédio pro outro. Então, a próxima challenge é muito chata. Muito, muito chata. Que é o seguinte, matar montado, certo? A tradução do jogo tá errada no português. Tá falando que você precisa matar com a respiração, segurando a respiração. Mas não é. Você tem que matar assim, ó. Você tem que colocar a arma em alguma coisa, ó. Tá vendo? Quando você aperta R3, ó. Aí ele segura a arma em algum lugar. Desse jeito aqui. Novamente, eu tenho alguns spots. E, cara, eu sempre olhava pra C. Aqui era um bom lugar, ó. Daqui, você consegue levar alguns caras ali. Na C. E tinha um outro spot muito bom, que eu vou ensinar pra vocês, que é o seguinte. Esse spot você pode fazer dos dois lados. Tem essa caixa d'água aqui e essa caixa d'água ali, né? Se você vir aqui, ó. Na borda da caixa d'água, ele monta. Então, eu matava muito o cara aqui, ó. Eu ficava só aqui, esperando os caras aparecerem. E acertando os caras de boa, entendeu? Aqui, principalmente, na C, ó. Que é um lugar que tem muita gente. Mas, então, vocês podem ser criativos com esse lance de montar. Tem muitos lugares que dá pra você montar. Um outro lugar que eu gostava de montar era aqui, ó. Aquela janelinha ali, sempre aparecia alguém. Aí, vocês tem que tomar cuidado com os arredores pra não morrer, né? Mas, ó. Essa janelinha aqui dá pra você matar. Essa aqui também, ó. Essa portinha. Então, assim. Tem vários, 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 vários lugares que eles podem montar. Corrimão, assim, ó. Todo lugar vocês podem fazer isso. E aí, o que vocês têm que fazer? Sempre que você vê um inimigo que tá moscando. Que nem tem um cara de costas aqui, ó. Você entrou aqui, o cara tá de costas. Você faz o quê? Você vem aqui. Monta na parede. Ixi, esse lugar não monta. Mas você monta aqui na parede, ó. E mata ele. Toda vez eu fazia isso. O cara tá de costas, tá brisando. Aí, eu parava. Montava e acertava ele. Então, ó. Todos os lugares aqui, vocês podem ir montando, ó. É bem tranquilo. Não é uma missão difícil. Ela só é chata porque demora. Depois dessa missão, vai vir uma das mais chatas também. Que é Double Kill. Double Kill, como é que é que funciona? Você tem que matar dois caras seguidos. Quanto menor o tempo entre as duas mortes, melhor. Ou você mata os dois com uma bala. Ou você faz pum, puxa o ferrolho, pum. Entendeu? Isso é difícil. Isso não é fácil. Demorei muito pra pegar essa missão aqui. Porque é muito difícil você acertar esse timing certinho e pegar o Double Kill, certo? Mas, se vocês ficarem camperando em alguns lugares... Gente, infelizmente, né? Não vai ter jeito. Vocês vão ter que camperar. Você tem duas formas de pegar essa missão. Ou você sai ruxando. Se você for um jogador experiente, muito experiente. Você pode sair ruxando. Mata um. Mata dois. De boa. Tal. Aí você vai. Mas se você não é tão experiente assim, você vai ter que dar uma camperada em alguns lugares. Que sempre tem gente. Aqui na C, ó. É um lugar muito bom. Aqui sempre tem muita gente andando aqui, ó. Vocês podem ficar aqui. Vocês podem ficar aqui embaixo, ó. Eu costumava ficar aqui também, ó. Você tem uma visão boa. Ou se não, aqui atrás, ó. Você monta aqui na parede, ó. Ninguém te enxerga. Só quem tá nessa portinha aqui que consegue te enxergar. Então esse spot aqui é bom. Mas então, essa Double Kill pra mim é a challenge mais difícil. Justamente porque não é fácil você matar um cara logo em seguida de matar outro, certo? A penúltima challenge, então, vai ser jogar sem attachment. Você tem que tirar todos os attachments da arma. Não é difícil. É a mesma coisa dar com todos os attachments. O lance é o seguinte. As snipers, quando você tá sem attachment, ela fica lerda. Muito lerda. Muito lerda. Então, novamente, vocês vão ter que camperar. A minha dica é... Fica sempre na parte de cima dos prédios. Coloca um tactical insertion. Que é esse... Que é esse fio de upgrade aqui, ó. Tactical insertion. Eu usava sempre. Colocava o tactical insertion em cima de um prédio. Ou esse, ou esse. Sempre na parte de cima. E aí vocês ficam tomando cuidado com os tanques e com os caras de cima. Mas é de boa. Você pode ficar dando a volta e escondendo nas balas. Esse prédio aqui, ó. Eu subia muito nele. Você sobe aqui nesse corrimão. Sobe na escadinha, ó. Esse foi um dos prédios que eu mais fiquei pra pegar essa challenge. Aí eu soltava um tactical insertion bem aqui, ó. Beleza. Aí com a sniper lerda, lerdona. Você consegue matar a gente ali. Você consegue matar a gente ali. Aqui atrás, ó. Você tem uma visão boa. E aí eu ficava circulando aqui na parte de cima do prédio, ó. Aqui tem uma visão muito boa, ó. Você tem uma visão de tudo aqui. Inclusive das janelinhas ali da B. Se você quiser dar uma ruchada, você pode cair aqui, ó. E já matar os caras. Pá, pá, pá. Mata os caras aqui. Volto pra cima, ó. Então, não é difícil, certo? Essa challenge sem attachment. Só é complicado porque a sniper fica lerda. Mas como aqui no Ground War você não precisa dar um quick scope, assim, muito rápido. Porque tá todo mundo longe. Então, é bem tranquilo você matar, assim, normal. E por último, a última challenge é o seguinte. Matar três sem morrer. Mas, cara, essa challenge eu tenho certeza que ela tá bugada. Porque eu fui jogando, matando, sem nem ver. Não tava nem fazendo a challenge. E ela completou sozinha. Então, tipo assim, essa challenge eu não sei o que aconteceu com ela. Mas se você for jogando normal, se você for matando, ela já vai contando as kills. E é como se você estivesse matando sem morrer, entendeu? Então, quem puder fazer essa challenge agora, eu recomendo fazer. Porque ela tá bugada. E você não precisa se preocupar com isso, beleza? Mas então, gente. Não tá difícil, assim, extremamente difícil pegar o Gold. O que acontece é que tá demorado. Tá muito demorado. Porque é muita kill. E a arma demora pra upar. Então, você tem que upar na arma. E ir fazendo as challenges que vai liberando, entendeu? Mas, cara, a melhor forma de você upar a arma é justamente fazendo as camuflagens. Porque você vai ganhando XP. E a arma vai aumentando de nível. Então, quanto mais camuflagem você vai fazendo, mais sua arma vai aumentando de nível. E mais outros desafios você vai desbloqueando, certo? Então, as principais dicas. Joguem Ground War, esse modo aqui. Fiquem em cima dos telhados. É o melhor lugar que tem pra ficar de sniper. É, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar. Você tem visão de tudo. Você pode matar de longe. Mas você tem que ficar esperto com as costas pra você não tomar tiro de onde você não tá vendo, né? Quando vocês forem pegar headshot, lembra de mirar sempre na cabeça. Inclusive, até esqueci de um ponto importante sobre isso, que é o seguinte. Você nunca anda com o crosshair. Crosshair é esses pontinhos brancos aí, ó. No meio da tela. Você nunca anda com ele olhando pra baixo, ó. Nem pra cima. Tem muita gente que anda assim, ó. Olhando pro chão, ó. Não faz isso aqui. Quando você tá pegando headshot, você tem que andar com ele na altura da cabeça, ó. Porque se aparecer um cara aqui, eu só faço assim, ó. Uh! Já tá na altura da cabeça. Se o meu crosshair tivesse no chão, eu ia ter que fazer isso, eu ia ter que mirar, subir a mira e depois ajustar. Então você perde tempo. Tentem ficar, posicionar bem em alguns lugares que vocês têm uma visão boa, certo? Que você consegue matar de longe, consegue matar de perto. Você não precisa ser um jogador extremamente bom pra fazer isso. É só você pensar aonde que tá... Tipo, cada partida é diferente, né? Normalmente. Tem partida que a galera fica muito na C, por exemplo. Tem partida que a galera fica muito na D. Então você tem que entrar na partida e falar assim, não, beleza. A galera tá muito na C. Vou pra um lugar que eu tenho visão da C. E aí você vai. Que nem esse prédinho aqui. Não, beleza. A galera tá na D. Vou pra um lugar que eu tenho visão na D. Aí você sobe na torre ali, ó. Que tem visão na D. Ou se não, você fica em cima daquela casa ali, ó. E aí dessa forma vocês vão ajustando sua gameplay. Algumas missões vai ser mais difícil que as outras. Mas, cara, não tem segredo. É só jogar Groundwork e eventualmente vocês vão pegar todas as missões. As mais chatas, as que vocês têm que prestar mais atenção, são essas. De ficar assim, ó. Montado. E de pegar long shot também é chatinho. Mas, ó, a distância não é muito longa. Vocês viram? Esse cara aqui, ó. Ele já levou um long shot. Então, assim... Não é difícil. Isso não é complicado, certo? Um bom spot pra pegar long shot também é nas montanhas. Ou você fica nas montanhas. Ou você mata os snipers das montanhas, certo? E aí vocês têm que entender um pouco de bullet drop, né? Que é a queda da bala. Mas esse code aqui não tem muita queda. Então, se o cara estiver muito longe, você mira um pouquinho em cima da cabeça dele. Se ele não estiver muito longe, você mira... Pode mirar assim. Tipo, no topo. Bem no topo que ainda vai matar, certo? Então, gente, essas são as dicas. Eu espero ter ajudado vocês. Eu usei exatamente esses spots que eu mostrei. Eu fiquei muito em cima dos prédios. Então, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma dica, comenta aí pra gente ajudar a galera. E é isso aí. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E fui.